Música O time colocou uma disposição, uma vontade acima da média, só assim a gente conseguiu sair com resultado positivo. Importante sair, importante novamente voltar a marcar com essa camisa maravilhosa, onde eu tenho orgulho de jogar, mas todo o gol e todo o mérito é do Macedo, que foi muito feliz na jogada, eu só pude acompanhar e empurrar para dentro. Vamos descansar agora, pé no chão, humildade, eu acho que esse momento é o de descanso, fizemos duas partidas, tivemos que correr muito, dobrado, hoje se a gente não corre o que a gente correu, dificilmente a gente ia sair com resultado positivo, então é descansar para que sabe a gente possa estar todo mundo sem pressão. E as chances que foram criadas, no primeiro, mais ainda no segundo tempo, só poderia imaginar um jogo mais fácil, mas no finalzinho o Sorocaba deu uma perta ali também. Sofrido, eu acho que o time está criando uma identidade importante nessa reta final, que é de guerreiro, que é de lutar até o final, tivemos algumas chances para matar, mas infelizmente quando não é para ser não adianta, o importante é marcar bem também, fechar a casinha como a gente fala, e no final deu tudo certo. Agora, o clássico Comer Fogo chegando, o Botafogo é uma campanha de 100% de aproveitamento em casa, você talvez um dos que mais conheça esse clássico, a importância de um bom resultado, o que você tem passado para os seus companheiros, e para você quanto vai ser importante também voltar a disputar um Comer Fogo? É o meu primeiro, né? É o primeiro Comer Fogo meu, a gente sabe que tem um histórico aí que o Botafogo já tem um tempo sem vencer, e eu dentro do Santa Cruz estou há muito tempo sem perder, como eu falei a semana passada, eu só perdi para o Corinthians, desde quando eu estou no Botafogo dentro do Santa Cruz, claro que se tratando de um clássico, a gente sabe que às vezes aquele que está em uma situação pior consegue vencer, mas dentro da nossa casa tem que prevalecer a nossa pegada, a nossa vontade, o nosso estilo de jogo, toque de bola, e a gente está precisando, tenho certeza que o nosso resultado importante para a gente é maior que o do deles, porque a gente está em busca de um objetivo, de um sonho, de novamente marcar a história no clube, então, é descansar, se concentrar bastante, para que sábado, eu tenho certeza que se o nosso time estiver 100% fisicamente, na vontade, ninguém não espera a gente não. Leandro, o time está com 25 pontos, restam 3 rodadas, a gente fala talvez mais uma vitória, mais um empate, como é que está a cabeça dos jogadores, o que está faltando para confirmar esse primeiro objetivo de garantir a classificação? É difícil, toda rodada, a gente tem que vencer, porque os outros vencem também, não tem muito empate no campeonato, todo mundo está ganhando, nosso grupo é um grupo muito equilibrado, um grupo que a gente não tem gordura para queimar, às vezes é secar um pouquinho os adversários, os nossos caras que estão na nossa tabela, mas só secar não adianta, tem que torcer para os outros fazerem os resultados deles, que também está complicado, mas é a gente fazer o nosso, estamos na frente, a gente tem que continuar fazendo o nosso, a gente vencendo, a gente está mais perto sempre de classificar, não sabemos se é na próxima, se é daqui a duas, não sabemos porque depende de outros resultados, então é continuar fazendo o nosso, como a gente está fazendo, com muita luta, empenho, dedicação, voltar a pedir para o torcedor com muito carinho que eles compareçam, a gente está fazendo o possível e o impossível para vencer, gostaria muito do apoio deles, mesmo 100%, se fechar com a gente, que a gente dentro de campo vai suar sangue para ganhar esse clássico. Sábado então você não espera menos do que uma presença maciça da torcida, jogo importante, jogo grande, a importância da torcida é imensa. O carinho e o respeito que eu tenho por esse clube, por essa torcida, a gente está conversando, não sei o que aconteceu de 2001 para cá, que afastou um pouco o torcedor, 2001, do início ao final do campeonato, foi o time que mais colocou o torcedor no estádio, o time que jogava com o clube, de um tempo para cá, devido a várias situações, que não é de hoje, é de hoje, é um time que joga, que pega, que marca, tem futebol alegre, então, acho que dá orgulho ao torcedor e ao estádio, então eu peço com muito carinho que eles possam comparecer, nos incentivar, que a gente vai dar a vida por isso.